Fala, cambada de Corinthians, nada gente fina do canal, aqui quem fala é o Daniel, trazendo aí mais um vídeo do Corinthians pra vocês, vou dar uma atualizada aí nas notícias da manhã. Corinthians que hoje joga com o Bragantino, já já às seis e meia da tarde tem jogo, vamos falar desse caso do Gustavo Henrique aí rapidinho. Depois no final a gente fala um pouquinho do jogo de hoje do Corinthians e o Gustavo Henrique que infelizmente foi diagnosticado com dengue, né? Tá assolando aí o Brasil inteiro, muita gente pegando, Coronado foi vítima também dessa situação, acabou ficando mais tempo fora do que era pra ficar. Hoje já dá pra gente falar que isso atrapalhou a gente, né? Porque deu pra ver que o Coronado joga um bom futebol, teria ajudado a gente se tivesse disponível durante o Paulista, durante o começo agora do Campeonato Brasileiro, se ele tivesse 100%, né? Porque ele recomeçou a trajetória dele agora, né? Infelizmente essas duas situações junto com a situação do Michael, tá passando aí na tela de vocês aí a Arena das Dunas, né? Porque vai ser o palco aí de Corinthians e América pela Copa do Brasil dia 1º, depois no dia 23 tem jogo na Arena, então os confrontos aí de Copa do Brasil e do Corinthians já tem data e já tem lugar definido, aquela Arena das Dunas lá que foi palco aí de jogos da Copa do Mundo, né? Estádio super controverso aí, né? Do Brasil, Brasil, hein Brasil, né? E tá lá, né? Poucos jogos são feitos lá, capacidade pra 31 mil torcedores, foi construído em 2011 e vai sediar aí o jogo de Corinthians e América na Copa do Brasil, jogo importante, o Corinthians também tem aí por obrigação, por elenco, por valor de elenco, tá passando na Copa do Brasil aí, atropelando o América aí, indo pra próxima fase. Porém, né? Do que a gente tem visto dos jogos, né galera? Tá complicado, aí vamos terminar aí pra falar um pouquinho dessa situação aí do jogo de hoje. Corinthians que enfrenta o Bragantino hoje às 6h30, já passei aqui pra vocês, tem transmissão da Premiere, aí vocês vão acompanhar aqui no canal pós-jogo do Corinthians, também vai ter aí as notícias durante os jogos nos meus outros canais, Corinthians não tem ajudado ultimamente, então saindo um gol do Corinthians aí, eu passo informação aí pra vocês pela comunidade, aí vocês vão se inteirando. Saindo um gol, né cara? Corinthians podia fazer pelo menos um gol hoje, pelo amor de Deus, cara, já vamos aí pro terceiro jogo do Campeonato Brasileiro, Corinthians não conseguiu marcar um gol, cara. O Corinthians tá com dificuldade, teve dificuldade na criação no primeiro jogo, depois no segundo jogo melhorou a situação da criação, só que aí teve dificuldade com um ataque, complicado, né? O cobertor curto, né? Resolve um problema, complica o outro, o Corinthians colocou dois meio campistas, diminuiu, colocou só o Ranieri ali de volante, acabou sofrendo na defesa, principalmente no segundo tempo, quando esses jogadores acabaram ficando mais cansados, né? Hoje vamos acompanhar, a gente não sabe o que o Antônio vai fazer, espero que ele repita o time, esse time tem que entrosar, principalmente o Garro e o Coronado no meio ali juntos, porque a gente vai precisar dele, tanto pros jogos mais fracos, quanto pros jogos mais importantes da temporada, beleza galera? Comenta aí o que vocês acham do jogo de hoje, o que vocês acham do Corinthians pro jogo de hoje, até já já, valeu e vai Corinthians! Tchau, 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 tchau!